Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que vocês estejam bem, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. No vídeo de hoje eu estou nesse cenário diferente porque eu queria um cenário mais confortável para a gente falar desse assunto, que me deixa um pouco chateada, vou assumir. Mas hoje eu vou estar falando com vocês sobre os componentes curriculares da ETEC, tá bom? Para quem não sabe, eu estudo lá na ETEC de Ferraz de Vasconcelos, tá bom? Então se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, deixa aqui nos comentários que eu trago mais vídeos relacionados sobre isso aqui para o canal, tá bom? Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha grade, quantas matérias eu tenho e como que funciona lá, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida sobre isso. Então vamos lá para o vídeo. Antes de tudo, já deixa o seu like para me ajudar, tá bom? Se você ainda não viu essa finalização de cabelo mega diferente e bonita, tem aqui no canal também, então vai lá ver, tá bom? Não perde os vídeos que estão incríveis. Então vamos lá, se inscreve aqui no canal, compartilha com aquela sua amiga que vai entrar lá na ETEC e precisa desse helpme, né, para saber quantas matérias ela vai ter. Um beijo e vamos lá para o vídeo. Então, meus amores, vamos lá, vamos começar. E eu vou estar conversando com vocês hoje sobre a minha grade curricular lá da ETEC, tá bom? E eu sou estudante de TI, de informática. Eu estudo em período integral, então o meu horário de aula é das 7h30 da manhã até as 3h20 da tarde, pois é um pouquinho mais extensa. E eu vou estar conversando com vocês sobre as matérias que eu tenho lá, tá bom? Lembrando que a grade curricular muda muito de um curso para outro, então se você está entrando na ETEC, vale a pena você ir lá no NSA com os seus dados que eles fornecem na hora da matrícula e ver a sua grade curricular certinha, quantas matérias você vai ter e etc. Porque eu tinha mais matérias ano passado e graças a Deus, Deus é muito bom comigo. Agora eu tenho um pouquinho menos, mas já ajuda, não é mesmo? Eu tenho um pouquinho menos de matéria então esse ano e eu saio um pouquinho mais cedo esse ano também. Só de sexta-feira. Então, como eu estava falando com vocês, vale a pena vocês se informarem melhor. Liga lá na instituição, na ETEC, onde você vai estudar ou entra no seu NSA, para você estar se informando melhor de qual é a sua grade curricular e quantas matérias você vai ter. Porque muda de curso para curso e de ano letivo, tá bom? Então vamos lá que eu vou estar falando as minhas matérias, a minha grade curricular com vocês, do terceiro ano do ensino médio, que é o ETIM, que é o Ensino Médio Integrado ao Técnico de Informática, tá? Infelizmente, pelo menos aqui na ETEC de Ferraz, não sei se são todas as ETECs, não sei informar isso para vocês, mas aqui não tem mais o ETIM, infelizmente. Então o ETIM vai sair fora, esse é o último ano de ETIM de Informática e é a minha turma que vai encerrar esse curso, tá bom? Então é isso, é só uma, como eu vou dizer, uma curiosidade, né? Uma curiosidade e esse é o nosso terceiro ano, então esse ano a gente já se forma, graças a Deus. E vamos lá. A minha grade curricular tem 16 matérias. Pois é, gente, 16 matérias. Isso que eu falei que esse ano ainda deu uma ajudinha básica, né? Que diminuiu umas matérias e a gente ainda tem 16 matérias. Mas, ano passado eu criei que a gente tinha umas 20 matérias, acho que era por aí. Então, chega de falar e vamos lá, porque eu vou falar cada matéria aqui com vocês. Isso que eu tô aqui na mão é uma colinha, porque eu não ia lembrar de todas as matérias de cabeça, ainda mais a gente que faz curso técnico com médio, tem muito nome de matéria diferente. Então, por isso que eu resolvi já trazer tudo certinho num papel, pra eu não esquecer de falar nada pra vocês. A minha grade, ela tem 16 matérias, como eu falei com vocês, e vamos dizer assim, que uma parte dela é de grade curricular normal, que a gente já tem nas escolas, e o resto é do técnico. O meu curso técnico, ele funciona junto, ele é integrado, ou seja, eu não faço o ensino médio de manhã e o técnico à tarde ou vice-versa. Eles são juntos. A primeira matéria é Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação Profissional. A gente já tinha no passado a LPL, que é Língua Portuguesa e Literatura, mas acrescentaram junto nesse componente, nessa matéria, a Comunicação Profissional. A ETEC, ela cobra bastante a gente, vamos dizer, um comportamento melhor pra que as empresas contratem a gente, e elas preparam muita gente pro vestibular também, etc. Então, creio eu que foi por isso que Comunicação Profissional entrou na nossa grade desse ano, porque é terceiro ano, e a pressão pra vestibular, pra emprego e essas coisas fica bem maior nesse ano, não é mesmo? O próximo é Inglês, e junto com o Inglês tem Comunicação Profissional, então. Então, essa Comunicação Profissional, ela entrou tanto em LPL como em Inglês, que é uma língua estrangeira. A próxima é Educação Física, História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Física, Química, Biologia e Matemática. Essas são a grade normal que eu falei pra vocês, né, que a maioria das escolas tem, tem que adotar essa grade, né, são as, vamos dizer, as matérias básicas, e eu acho que vocês já conhecem, acho que só quem tá do oitavo pra baixo que ainda não viu Física, Química e Biologia, mas o resto, creio eu, que todo mundo tenha na escola, né? E aí a gente entra pra parte do técnico, tá bom? Do técnico de informática, no meu caso, se você faz ADM, é o técnico de ADM, e etc. No meu técnico entra Desenvolvimento de Software, Programação de Computadores, Tecnologia... Eu falando errado aqui. Tecnologia para Mobilidade, Rede de Comunicação de Dados, e o Planejamento e Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso, TCC e Informática. Então, esse ano, eu tenho sim a matéria de TCC, eu não sei como vai funcionar, na verdade, tá bom? Ainda não conversei com ninguém, mas creio eu que vai ser uma matéria como uma aula normal, onde a gente vai aprender mais como que são as normas e o que a gente vai ter que fazer no TCC esse ano. Confesso que eu tô bem nervosa com esse TCC, deixa a gente um pouco apreensivo, né? E é isso, gente. TCC, que não fica nervoso, né? Normal. Se vocês quiserem que eu trague mais sobre o meu TCC que eu vou fazer esse ano, deixa aqui nos comentários pra mim saber desde já, que aí eu vou mostrando o processo, que aí já ajuda vocês também, né? Porque eu creio que todo mundo um dia vai passar por isso e eu mostrando aqui pra vocês já ajuda um pouquinho pra vocês terem uma noção de como que tá sendo e como que vai ser. Aí eu tenho tecnologia pra mobilidade, que é uma matéria, creio eu, que a gente vai mexer com aplicativos, sabe? Pra celular e etc. E, gente, é isso. São 16 matérias. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco matérias são do técnico esse ano. Então, cinco matérias a gente vai ser mais puxado pra informática. Cinco matérias contando com TCC. Sem contar com TCC, são quatro. E o TCC é uma matéria à parte, né? Mas que também conta com a informática porque vai ser o desenvolvimento do trabalho do nosso curso. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido todas as matérias. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo tudo e tirando as dúvidas de vocês. A nossa grade, ela é bem extensa, mas ela vale a pena porque é um ensino muito bom, sabe? A estrutura lá da escola também é gigante, a nossa escola. Eu amo a estrutura de lá, me sinto super bem, sabe? Super acolhida. Eu gosto muito, muito, muito da estrutura da minha escola. E mesmo tendo várias matérias, eu tenho intervalos, né? Que é o café e o almoço. Que são assuntos também pra outro vídeo, se vocês quiserem. Como eu falei, eu trago aqui pra vocês, conversando mais sobre a minha escola e como que funciona lá dentro. Mas eu gosto muito, eu tenho esses intervalos onde eu consigo descansar, conversar com meus amigos. É uma escola normal, gente. É a minha rotina, é normal, igual a de vocês. A diferença é que eu fico um tiquinho mais na escola, né? Eu fico mais 3 horas e 20 minutos lá dentro. Acredito que quem estuda em período normal sai a meio-dia. E é isso. Essa é a minha matéria, 16 matérias. Bem puxado, mas comparado ao que a minha turma já tá acostumada. Acredito que vai dar uma aliviada pra todo mundo. Tirando o TCC, né? Que como eu falei, eu tô bem nervosa. Mas vai dar tudo certo. E se Deus quiser, eu vou vir mostrar aqui minha formatura pra vocês. E uma TCC completa, já feito. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like pra me ajudar. Compartilha com aquela sua amiga que vai entrar na ITEC. E que tá com dúvidas sobre isso. Ou com aquele seu amigo que tem interesse. Deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Porque eu tô trazendo muito vídeo legal aqui pra você. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Mes amores. MES amores.